ó parece que foi por aqui os tiros né mas o que é que esse cara ta atirando velho? doideira cara será que é animal do meu lado puxa a arma puxa a arma ah mano minha arma bugou velho nossa minha arma bugou velho não puxou aaa jogo não faz isso velho o que é esse negocio aqui velho ô louco esse cara mesmo morreu carai Juvenal valeu pelo loot ai mano na moral mataram o cara ai coitado vou matar essa vaca na picareta deixa eu ver vai cá cu de frecha corre não rapa vou te pegar aqui no rolê vai desgramado vai correr mesmo ou leitoinha corre então corre então vai vai no cuzinho no boguetes no boguetes pega ela vai no boguetes vem cá safada vou dar uma picaretada no teu boguetes volta aqui ah lá mostrou o boguetes pra mim ai então vai tomar mostrou o boguetes vai tomar tomou no boguetes o boguetes corre não filha da mãe o pau vai quebrar pro seu lado volta aqui nojenta volta aqui cu de frecha vai correr mesmo então corre que vou dar logo no boguetes vai tomar no boguetes no boguetes corre não vai tomar no boguetes você já era querida você já era querida desculpa informar mas o teu filho osvaldo vai quebrar fica bem aqui agora dá no boguetes uuuhuuu respeita que eu sou um bicho muito bravo já matei a vaca logo na picareta mas é doidão velho toma ali logo vaquinha respeita to falando é você cala a boca ai você vai morrer também vem cá misericórdia é carne pra dar e vender galera tá agora beleza mano deixa essas carnes ai bora fazer um churrasco e aí e aí e aí e aí e aí acho que nem precisa fazer mais isso né vai precisa não só colocar lá dentro o galho e aí eu ponho a bandagem lá dentro ó aí eu pego o hand drill e acendo e já era só fazer isso agora boa já põe minha gordurinha pra assar ali velho GG mano só não sei quanto tempo vai demorar isso ai que eu acho que vai ser pouco viu mas vamos ali pegar mais lenha vamos ali pegar mais lenha pegar mais lenha pegar mais lenhazinha vamos lá ó ó a fumaça ó foda isso ai ó cagueta o rolê né cagueta a posição nossa aí abeio aí abeio ó o barulhão ó só flop o bumbum o bumbum o bumbum o bumbum o bumbum o bumbum vamos comer até ficar cheião agora e aí e aí eu vou subir ali aonde tal talvez drop munição Isso aqui é foda, ó Caraca, o cara tá por aqui, velho O cara matou, nossa senhora Porra, o jogo me dá uma muniçãozinha aí, velho O cara tá indo pra onde eu quero ir Caraca, velho O cara tá indo pra onde eu quero ir, velho Ai, que filha da mãe Vamos caçar munição Ou uma repeater ou munição pra 12 É o que... É o que eu preciso, velho Eu vou correr pra cá Lagoa, hein, filho Ai, Lagoa que sabe Tá foda pra caraca, velho Tô sem nem arma, nem uma arma Na verdade, tô com arma e tô sem munição, velho Talvez o cara tenha subido já, velho O cara fez a limpa na cidade Não faz muito tempo que ele passou Porque tem muitos zumbis Que não tá com mosca ainda Tchau, filho Achei o cara, galera Cheio dos bagulho, filho Achei o safado O cara veio me agredindo, você viu Ele veio me agredindo, mano Fica agressivando Safado Vai me agredir, é? Vai agressivando, vai Que você vai ver onde vai parar Fica agressivando Arruinou alguma coisa dele? Fica agressivando que você vai ver Seu vagabundo Essa calça aí, vambora Ó o cara, mano Agressivou comigo Vem que ele me dá um soco Vem que ele me dá um surdão na orelha Safado Que não, porra Já dei logo a machadada, mano Porra Aí não, velho Ó, chama o cara, galera Vambora Sabia que tinha um safado aqui, velho Vambora, vambora Sabia que tinha um cara aqui, velho Fazendo Fazendo as missões De pegar as coisas Tava luteando tudo Sabia, velho Tava matando o zumbi Mas eu achei que ele tava com arma O cara veio me dar um tapa na orelha Já dei logo a machadada na Pra largar de ser tonto Onde tá meu tênis? De boa, de boa Vambora 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 Vamos seguir aí Subir o mapa Pô Pô, menos mal Eu dei logo a machadada pra ficar esperto Esse não vai ficar esperto Quero ver ele voltar aqui agora Pô, menos mal Pô, menos mal Pô, menos mal